Tragédia em família. Uma família inteira morre eletrocutada lá em Igaci. Entre as vítimas estava uma criança, meu Deus, de 4 anos de idade. Nós vamos agora com as informações do Agreste Sertão Interior, com Ângelo Farias, do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Ângelo! Alô, você, Sequeira Júnior. Muito boa tarde pra você e pra toda a equipe do Plantão Alagoas. Começamos esta sexta-feira aqui no 7 Segundos com esta informação. Três pessoas da mesma família morreram eletrocutados em Igaci, município da região metropolitana do Agreste. O caso, pra você ter informações mais detalhadas, foi o seguinte. De acordo com a Polícia Militar, que estava no local, as informações é que um fio de eletricidade amarrado na mesma viga da madeira, onde estava amarrado o varal de estender roupas, provocou a descarga elétrica. Os fios estavam amarrados no mesmo local e, com o desgaste do tempo, o fio de energia elétrica perdeu a cobertura de isolamento e acabou tocando no varal. A vítima fatal, a senhora Josete da Silva Oliveira, de 34 anos, estava no quintal da residência, quando tomou essa descarga. O marido tentou socorrer e acabou também recebendo outra descarga, o Alexandre Pereira Lourenço, de 33 anos. No desespero, os dois acabaram morrendo. A filha, de apenas 4 anos de idade, viu a cena e foi tocar nos pais, a Mirelle da Silva Pereira, de 4 anos, e também morreu eletrocutada. As outras duas filhas, que chegavam na escola no fim da tarde, ao ver a cena, uma delas chegou a tocar em um dos corpos e também recebeu uma descarga elétrica, mas sobreviveu, foi socorrida até a unidade de emergência aqui do Agreste e passa bem. A outra garotinha, diante da cena, desmaiou e também foi socorrida. As duas estão agora sob os cuidados do Conselho Tutelar, aqui de Arapiraca, aliás, de Igaci, e é claro, uma cena terrível, que nos deixa bastante triste. Olha, Sequeira, agora vamos ao sertão de Alagoas. Lá na cidade de Dois Riachos, os bandidos explodiram a agência do Banco do Brasil e arrombaram a agência dos Correios daquela cidade. Cerca de 15 homens fortemente armados colocaram grampos entre as proximidades da delegacia da cidade e o grupamento militar para que evitasse que os militares e os policiais civis daquela cidade saíssem em deslocamento para combatê-los. Eles conseguiram detonar os caixas eletrônicos do Banco do Brasil, mas, de acordo com a polícia, não havia dinheiro. Já na agência dos Correios, não há informações se havia dinheiro no cofre. Eles levaram um vigilante como refém e o abandonaram na BR-316. Dos veículos encontrados, aliás, identificados pela polícia, uma Hilux de cor prata e um Fiesta de cor azul foi usada nesse assalto lá no sertão de Alagoas. Olha, vamos trazer agora o caso de uma gestante de oito meses, espancada pelo seu próprio marido. O caso aconteceu ontem no bairro Bom Sucesso, aqui em Anapiraca. Ele chegou em casa embriagado, começou a discutir com ela e agrediu fortemente com várias pancadas, socos e pontapés. A polícia militar foi acionada e conduziu o casal até a central de polícia. Ela informou ao delegado de plantão que essa não é a primeira vez que o bravão agride a vítima. O Cristiano da Silva, cândido de 36 anos, é esse que você acompanha nas imagens, ficou detido aqui na central de polícia de Anapiraca. Olha, para finalizar nossa participação, um suspeito de praticar vários assaltos aqui em Anapiraca na companhia de um adolescente, foi preso e trocou tiros com a polícia e acabou ferido. O fato aconteceu na noite de ontem no bairro Eldorado, aqui em Anapiraca, na Praça Padre Cícero. Após cometer um assalto, a polícia flagrou ele tentando fugir. E aí houve uma perseguição, troca de tiros, ele acabou ferido com um tiro na perna, como você pode ver nas imagens aí. Esse é o acusado. José Valdo José da Silva, vulgo Carrapato, que agora está preso na central de polícia de Anapiraca, acusado de vários assaltos, a mão armada aqui na cidade. E é com essa informação que finalizamos nossa participação de hoje, aqui dentro do Plantão Alagoas. Segue daí, Siqueira Juni, bom final de semana a todos.